Qual é o mistério por trás das campanhas de sucesso na internet? Campanhas que realmente geram vendas e impulsionam negócios. Bom, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre AdWords e hoje eu vim aqui para compartilhar com você mais uma dica de sucesso, uma dica que vai te ajudar, eu tenho certeza, no rumo das suas vendas à internet, impulsionar suas vendas através da internet. E assim, tem duas diferenças entre campanha de sucesso e campanha de fracasso na internet. E eu consigo olhar isso claramente porque eu analiso campanhas quase que todo santo dia e eu posso perceber que as campanhas de sucesso têm algo em comum, que as campanhas de fracasso também têm algo em comum, as campanhas de fracasso têm em comum e as sucessos têm em comum entre si. E a grande diferença é que as campanhas de sucesso têm muito bem definido o seu público-alvo, o seu avatar, as pessoas que são possíveis clientes, as pessoas que vão comprar os seus produtos. Thiago, como assim? Eu vou te explicar melhor. O seu avatar, até para quem ainda não sabe o que é avatar, o avatar é uma pessoa que representa o seu público-alvo. E as pessoas que investem em campanhas, a primeira coisa que você tem que fazer antes de investir em qualquer campanha na internet é você definir o seu avatar, definir o seu público-alvo. Se você não definir exatamente o seu público-alvo, você vai perder muito dinheiro com as campanhas e a sua campanha não vai ser uma campanha de sucesso, não vai ter aquele desempenho que você espera e que outras campanhas têm. Então o que acontece? As pessoas simplesmente pegam o dinheiro, criam campanhas e anunciam na internet. E aí, obviamente, a maioria delas são frustradas. Por que, Thiago? Porque elas não definiram o seu avatar, não definiram o seu público-alvo antes de começar a anunciar. E o grande mistério, a grande sacada dessas campanhas de sucesso é a definição do avatar antes de anunciar. Quem são as pessoas que vão comprar o seu produto? Qual é a idade? É mais sexo masculino ou feminino? Da onde que eles são? O que eles fazem? O que eles ouvem? O que eles falam? O que eles sentem? Isso tem que estar muito claro. Até para a criação de anúncios, até para a criação das campanhas. Se você não tem isso 100% claro, é porque a sua campanha possivelmente pode fracassar. E aí você vai acabar se frustrando e perdendo muito dinheiro. E eu acho que isso não é legal. Quando você perde dinheiro, você acaba não confiando e, putz, para o meu negócio a internet não funciona. Para o meu negócio a internet não é o melhor caminho. E aí você não acredita, você não consegue tirar a venda dos seus olhos e ver que o erro está em você de não definir esse avatar. Então você precisa analisar quem vai comprar o seu produto. E eu vou contar uma história muito rápida para você. Acho que foi há uns dois anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa, com um grande empresário. E ele falou, Thiago, eu não estou vendendo, não estou vendendo tanto quanto eu esperava e tal. E aí eu falei, tá, vou analisar a sua campanha aqui rapidamente. Primeiro, por que você está investindo? Aí a primeira pergunta que eu vi, tá? A primeira parte da campanha dele é que ele estava investindo no norte do país, no norte do Brasil, uma campanha de uma coleção de roupa de inverno. Casaco de pele, enfim. E eu achei estranho assim, pô, mas peraí, lá no norte, né, lá no nordeste, quem são as pessoas, né, lá que faz muito calor, quem são as pessoas que realmente teriam interesse de comprar um casaco de pele? E essa foi a pergunta que eu fiz para mim. Aí eu cheguei para ele e falei, seguinte, cara, eu acho que você não vai conseguir vender para tais e tais lugares. Eu disse, não, mas como assim todo mundo pode comprar meu produto? E assim, todo mundo que realmente precisa comprar o seu produto. Porque uma pessoa que vive 100% no calor, né, é verão o ano inteiro, não vai ficar interessada em roupas de inverno. E você estava querendo vender para elas. Então assim, você pode vender? Pode, mas é muito mais difícil. E dito e feito, quando eu olhei na parte geográfica da campanha dele, eu percebi que o norte e o norte não estavam comprando o produto dele. literalmente a campanha de inverno, obviamente. Então, a grande sacada é que ele não definiu o avatar antes, né. Quem são as pessoas, até a localização, que vão comprar o meu produto. E se você vende produto muito caro, assim, de um alto valor, de um valor médio muito alto, cuidado para investir em pessoas que não têm essa renda. Ou cuidado para você investir em pessoas que são muito novas, né, jovens, que talvez não tenham essa grana realmente para investir. Então assim, são dicas simples que na hora de você investir na sua campanha, você vai evitar dispersar dinheiro. Porque não adianta você só empurrar tráfego para o seu site ou trazer vários visitantes. Se você não tiver bem definido as pessoas que vão se tornar clientes, você vai investir e você não vai ter retorno. Então defina exatamente quem são as pessoas que vão comprar o seu negócio e anuncia só para elas, tá. Só para elas você vai conseguir realmente ter vendas e aí você vai criar uma campanha de sucesso. E esse é o grande mistério das campanhas de sucesso. Eles definam muito bem antes de anunciar. Bom, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui no vídeo e também se inscreva no canal do Mestre do Edwards. Acho que aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar do vídeo aqui. Clique, se inscreva para receber várias dicas que podem impulsionar e ajudar você na internet. Tá bom? A gente se fala, a gente se vê por aí. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau.